As donas de casa sem renda própria que quiserem ter acesso a aposentadorias, auxílios e pensões têm a testa segunda-feira, dia 17, para pagar a primeira parcela da contribuição ao INSS. A alíquota é de R$ 27,25, equivalente a 5% do salário mínimo. Para mais informações, basta ligar para a Central de Atendimento 135 ou acessar o site do Ministério da Previdência. Com a contribuição, as donas de casa passam a ter direitos a benefícios da Previdência Social como salário maternidade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e pensão para a família em caso de morte. Poderá ainda receber aposentadoria por idade se completar 60 anos e tiver pelo menos 15 anos de contribuição.